. . . . . Olha gente, baixa de... . Oi? Não, não é macumba. Macumba não pega perto da igreja. A moça falou que tem uma corda te puxando. Segura, legal. Não, macumba não. Fala você, pitman. Então você é macumbeiro também. Macumba de dois reais. Levanta, pitman. Segura, legal. Não, não pedala não. Oh, não pedala não. Calma, calma. Fala qual é teu nome? Fala você, Celso. Fala. Pit, pit. Levanta, levanta. Fala forte, alto. Fala forte, fala. Pit, pit. Levanta. O cabeção. Luta, chão. Chega. Levanta o cabeção, pit. Aí. Mandou o cara levantar o cabeção. Gente, vai, chega. Peraí. Se esconde aí, pit. Se esconde aí, meu irmão. Se esconde aí. Olha gente, não tem imã não, não tem imã não, tem que ter na minha mão, olha legal Pula, Pete! Não pula não, olha na minha mão, olha legal Segura aqui, não tem uma pumba não, bota só a carinha pra fora, meu querido, só a carinha legal Olha lá, agora fala a senhora coelho, fala Pete, sai da toque Pete, sai da toque? Olha lá, não é coelho, mas... Ô Pete, sai da toque, cadê pra nós ir embora, é legal? Mano, Pete, gente, chega um pouquinho mais pra frente, fazendo favor Só pro carro do dinheiro passar aí, pra fundo é o que tua mulher faz Pra dizer que o filho é seu Calma, Pete, calma Fica perto, deixa só um pouquinho mais pra cá, mestre Senão ele pode amassar no filho aí Você quer saber o segredo? Quer saber? É dois reais, tá meu querido? Gente, é dois reais, já vou é adestrado Eu só posso falar um segredo pra pessoa que leva o bonequinho Agora detalhe Olha só, quem tiver devendo não sai não Vai aparecer lá Pega santo, Pete Pega santo Pega santo, tá barrando, pega santo Pega santo, e aí, Pete, me mata aí Ô, ô, quem saiu? Pega santo, pente Pente foi, olha aí, Pete Pente foi, olha aí, Pete Pente foi, olha 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 Agora o Pit vai beber uma água, que está na hora, tá bom? Todo horário, hein, Pit? Qual é o seu nome? Edson José de Souza. Telefone? Ah, de cabeça eu não tenho aqui agora, não. Eu perdi o celular.